Saudações pessoal, saudações a todos, tá tudo bem, tudo jóia com vocês? Eu sou o Betis Cunha e hoje eu vou estar mostrando pra vocês 3 sites onde está disponível o meu livro Que é uma das perguntas que mais me fazem na rua a respeito do meu livro Então, não sai daí que eu volto já E é isso aí pessoal Essa é uma das perguntas que mais me fazem na rua É onde é que eu encontro o teu livro? Betis Além de ele ser publicado por uma plataforma digital É um site de autopublicação Você não vai encontrar esse livro em livros aliás físicas Como eu citei e estou frisando nesse vídeo Você vai encontrar apenas o livro físico, o livro impresso Somente por esse site Vou começar mostrando aqui pelo site Clube de Autores O livro A Pega da Loucura Que foi o primeiro livro que eu publiquei nesse mesmo site Que é a plataforma de autopublicação em 2018 E está custando aqui R$37,13 o livro impresso No mercado livre No mercado livre Ele já está custando R$25 Na Amazon O valor dele já está R$7,05 Eu não sei qual é o critério que cada site usa para vender o livro físico Então fica a critério de vocês escolherem Aqui na loja americana ele está custando R$36,59 Aqui na loja americana ele está custando R$35,00 E no site da libra ali a PUC2 Ponto de publicação por último Ele que é outro gráfico, é outro site de autopublicação Ele está custando Aí um valor de R$25,00 R$24,12 no boleto Para quem fazer a compra no boleto Então está muito barato Aí fica a critério de você escolher qual site comprar Vou estar mostrando agora o livro O suicídio e a meritriz Que eu publiquei no final do ano passado Em 2019 Aqui no site do Clube de Autores Que foi a primeira plataforma para onde eu publiquei Ele está custando apenas R$41,05 Como eu já falei antes Eu não sei qual é o critério que o Clube de Autores usa Para taxar Colocar os preços nos seus produtos Então Eu não sei passar bem essas informações Mas eu gostaria de salientar a vocês Que em cada livro Dependendo de cada site que vocês vão fazer a compra Eu vou estar ganhando R$5,00 Por direitos autorais Vocês vão estar me ajudando A divulgar o meu trabalho R$5,00 Por direitos autorais Então Aqui no site Mercado Livre Ele vai estar custando aqui R$27,00 O suicídio e a meritriz No site Onde eu publiquei Por último Que é outra gráfica Então o preço está mais acessível Está custando apenas R$25,00 É uma gráfica também de uma plataforma digital Onde você envia os seus originais para lá De auto-publicação Está custando apenas R$25,00 O que vale também é o valor do frete Que vale de R$8,00 a R$10,00 Dependendo de cada site que você comprar Então espero que vocês tenham gostado Dessa dica de hoje Que eu estou fazendo aqui Que é respondendo uma pergunta frequente Que muitas pessoas me fazem Onde está sendo vendido meu livro Olha só gente Está chegando o dia dos namorados Então Por que você não aproveita Essa super promoção Da livraria Book 2 E compra meu livro lá E presenteia para o seu crush Esse livro Sei que ele vai odiar Receber Mas assim você vai estar me ajudando A divulgar meu trabalho E quem sabe um dia Você for em uma livraria Ou uma exposição Ou em uma banca de revistas Está lá disponível O meu livro A Bela da Recurio Suicida e a Meletriz Você vai com certeza Se sentir orgulhoso De ter me ajudado Valeu Então Fica a dica Um grande abraço Não se esqueça de curtir Compartilhar esse vídeo Fique aí para mandar para a galera geral Para todo mundo comprar E ser feliz com A Bela da Recurio Suicida e a Meletriz Valeu Um grande abraço a todos Valeu Beijo na bunda Fique na paz Fique na paz